Gente, hoje é aquele passeio demorado, passeio para apreciar. Assim como eu fiz o tour número 1 da bancada que eu tenho da minha coleção dentro da estufa, esse é o número 2 e eu vou mostrar cada uma delas. Vou dizendo se é de fácil cultivo, se é difícil cultivo, se ela é nova, porque eu tenho muita novidade aqui nessa bancada. Plantas que eu ainda não mostrei nem para os meus inscritos e para você que está chegando agora, também novidade. Então aproveita para identificar várias delas e eu vou conversando aí com vocês, batendo papo, mostrando as lindezas. Algumas estão na adaptação, outras já estão adaptadas, outras eu só troquei o vazinho. Seja muito bem-vindo ao canal Mônica Suculentas e Companhia, eu sou a Mônica Valença. Eu acho que nesse vídeo vai sair umas 50, 50 ou mais. E eu quis fazer esse vídeo exatamente hoje porque teve chuva aqui o dia inteiro. E elas ficam lindas, né? Depois de uma chuvinha. Deixa um curtir, compartilhe para pessoas que você conhece, que sabe, que gosta de planta. Porque não adianta compartilhar para quem não gosta, né? Tem que gostar para poder apreciar. E aproveita se inscrever, fazer parte aqui desta comunidade que está crescendo cada vez mais e que vai ter sorteio, hein? Quem ainda não assistiu o vídeo do sorteio, aproveita para poder participar. Começo por essa, que é uma nova. E nesta bancada, número 2, é uma bancada de vidro, olha. Esta aqui é a Equeveria Bola de Neve. Alguns chamam a Elegance também de Bola de Neve. Mas esta é outra. Ela é muito prolífera. Como ela é novinha, ainda não está brotando, né? Mas vai brotar, se Deus quiser. Esta aqui é a Equeveria Rolly. Está até meia queimadinha aqui, olha. Porque bem na semana que eu coloquei ela aqui, o sol pinicou. Mas este tempo está muito instável, né, gente? Deixa a gente maluquinha, né? Aquelas plantinhas que a gente não quer de jeito nenhum, que queime, que não vai resistir. Porque a gente precisa trocar de lugar. Vai fazer o que, né? Aí, aqui esta outra, que é a Equeveria Mina. Não chamam de Mina Rubra? Olha, está crescendo, está atingindo já a borda deste vaso. Ele tem aproximadamente 11 centímetros. Ele vem como cachepô. Então, você pode tanto encaixar um pote 11 aqui dentro, tá? Como você pode fazer o furo e usar de vaso, que foi como eu fiz. Tá bom? Linda, né? E eu escolhi esse dia chuvoso, porque já choveu pra caramba aqui. Estamos no outono e continua chovendo, gente. Previsão é do dia inteiro de chuva. Amanhã também chuva. Elas ficam maravilhosas, não é, molhadinhas? Olha, tem umas que parece que está com um diamante no meio. Fica coisa mais linda. Vocês vão ver. Vou mostrar logo mais. Esta aqui, eu tenho como Equeveria Swallow, também muito prolífera, de fácil cultivo. A Cedeveria, que é uma Cedeveria Fanfire. Fanfire, também muito prolífera. Já tem umas folhas mais fininhas. Olha, espetadinhas. Não é linda, não é charmosa? Olha que verde, água maravilhoso. Também é nova. Não sei. Acho que apareceu num vídeo. É uma... É um Graptopétalum. Fruticosum. Ou Fruticosum. E aí, gente? Ah, essas pronúncias, né? Esse latim. Latim, né? Olha só como ela é prolífera também, gente. Mas, já faz um tempo que ela tá aqui. Não pegou coloração nenhuma. Tá só nesse verdinho aqui. Mas, mesmo assim, é maravilhosa. Ela é um pouco... Ela lembra um pouco a... Tanto a Mini Belly, quanto a My Allen. Um pouco, tá? Acho que mais a My Allen. Gente, essa aqui é linda. E aí, fugiu o nome, mas eu coloco na tela. Também uma nova linda. Olha quantas camadinhas. Eu amo, gente, colocar pedrinha nos vasos. Principalmente porque enfeita meus vasos. Eu acho que destaca as plantas, né? E ela tá com brotação, ó. Ó, bebezinho aqui. É fofíssima. Olha as pontinhas dela. Não é linda? Esta aqui. Tenho também no meu catálogo. Ela entrou. Ela é novinha aqui. Deve ter duas semanas. Tá? Mas, eu não encontrei a ideia dela. Essa, realmente, eu vou ficar devendo pra vocês. Inclusive, se alguém souber e quiser deixar aqui na descrição, Eu vou amar saber o nome dela. Lindona esta também. Tava na minha estufa. Trouxe pra cá. Adaptei ela aqui em chuva. Um pouquinho. No sol filtrado. Porque na minha estufa é telha leitosa. Então, é diferente. Aqui. Aqui não. Aqui toma chuva. Todas elas. Já na minha estufa, não. Na minha estufa, até tomo os espingos. Porque, como não é plástico lateral, Chuva de vento entra mesmo. Não tem jeito. Tá? Essa é a Dark Ice. Ai, é linda essa planta, gente. Ó. Que lindona. Parece mesmo. Tá com gelo? Deixa eu tirar essa pra vocês verem também. Olha as camadinhas dela. Essa é a Beverly. Lembrei. Que ver é a Beverly. Tá passando do pote onze. Ai, que mais? Ai, aqui. Entrando em cena de novo. A Cedevéria Pink Granite. Ai, que coisa mais linda, gente. Ai, nem vou falar mais dela. Porque eu acho que quem assiste todos os meus vídeos deve falar, pelo amor de Deus. Essa mulher fala direto dessa planta. Mas é que ela é muito, muito linda. Eu amo as miudinhas. E é muito prolífera, gente. Super resistente aqui, ó. Tudo bem que o sol é filtrado. Mas é chuva que Deus manda direto, né? Aqui do ladinho tem uma baena. Equeveria Baena. Também tem umas brotaçõezinhas bonitinhas, azulada. A Rain Drops. Tá lindíssima. Um vaso de plástico, ó. Essa tá no vaso de barro. A Pink Granite também no de barro. É a Vitor Kane. Um graptopétalo. Olha tudo molhadinho, gente. Eu não tiro a água, viu? Não tiro. Depois que eu ponho aqui pra adaptar, vai ficando. Tá? Tem gente que tira, né? Do miolinho a água. Então, eu começo a adaptação delas na minha estufa. Aí lá eu controlo a rega. Se tá molhado no miolo. Aí eu até tiro de algumas que eu sei que são mais sensíveis. Mas no começo da adaptação. Depois, ó. Tchau, tchau. Se vira aí, menina. Olha que lindeza que tá esse vaso. É a White Minima. Olha como ela brota. Olha que coisa mais linda, né, gente? Eita, nós... Aqui temos a Equeveria Blue Elf. Eu tenho dois vasos, gente. Eu tô gostando tanto dessa planta. Tanto. Porque quem não gosta de uma planta que brota assim, né? Uma belezinha. Eu acho que a maioria da gente, né? Que coleciona suculenta. Gosta dessas que brotam bastante. Ó, um vasinho de plástico. Também fiz furo. Esse aqui já é um modelinho novo. Diferente. Comprei junto com esses aqui. Mas esse aqui parece um acrílico, sabe assim? É mais rígido. Esse aqui já é mais... Não que não seja rígido. Mas é um plástico diferente. Ó, o som. Tá vendo? De plástico mesmo. E esse aqui parece um acrílico. Muito, muito, muito prolífera, gente. Olha o segundo vaso. Esse aqui, ó. Olha. Olha que coisa linda. Inclusive, eu tenho ela pra venda, hein? Se vocês gostam de planta desse jeito que brota. Olha, gente. Coisa mais linda. Olha as gotinhas no miolo. Algumas ficam parecendo diamante mesmo, né? Maravilhosa. Então, aquele exemplar, ele é o mais antigo. Mas, mesmo assim, tem uns três meses, se não me engano, aqui. Comprei, eu fui no final do ano ou no começo do ano. Então, tá aí com uns quatro meses. E este aqui eu botei faz uns quinze dias aqui. É a Melody. É uma graptovelha, se não me engano. É que é velha. Eu confirmo aí na telinha pra vocês. Eu comprei já ela em Colônia. Então, ela tá com a roseta pequena. Mas, ela faz uma roseta bem grande. É linda. Ela é um híbrido, tá? Do Mendonça e com uma Havoides. Belezinha. Linda. Molhada ainda. Olha que coisa mais linda, gente. A coloração dela. E olha os bebês aqui. Logo, tá pra fora. Que lindo. Cedo. Shangri-la. Tava louca pra colocar ele aqui fora, nessa bancada. Fica bem bonito aqui com as outras. Fica tudo colorido, lindo. E ele fica com essas pontinhas vermelhas. É uma planta de fácil cultivo. Ela ainda está em adaptação. Primeiro, eu fiz poda. Quando eu comprei a mudinha. Fiz decapitação. Pra ela poder brotar mais. E eu poder ter vazinho cheio dela. Aí, fui adaptando ela e os bebês crescendo lá na estufa. Depois, ficou lá um tempinho. Quando ele começou a pegar cor lá. Aí, eu falei. Agora, eu acho que é a hora de trazer. Só que daí, eu trouxe num vaso de barro. Tá? Porque lá, foi super tranquilo. Em cobertura. Mas, aqui, vamos ver. Né? No outono, fica tudo mais simples. Mais fácil. Né, gente? Olha que coisa mais linda de azul, gente. Essa é a Equeveria Derezina. Chegou desses exemplares pra venda. E aí, eu não resisti. Ela é meio parecida com a Derenberg. Ou Derenberg. Ó. Como é parecida. Mas, a pontinha da Derenberg é bem fininha, né? Ó. Tem, parece que tem um espinhozinho na ponta. E é muito prolífera esta. Agora, vamos ver se a Derezina também é da mesma forma. Então, voltando nela aqui. Essa daqui, eu não fiz adaptação na estufa. Vai aí. Como eu pensei, entrou o outono. Então, bora pra fora. Ah, é só que não para, gente. Já faz três dias que não para de chover aqui. É mole. Ah, é só por Deus, viu esse tempo. Também num vasinho desse redondinho. Muito lindo. Eu só encontrei dois desse. Queria mais. Ele cabe, né? Para essas que formam colônia, assim, olha. Igual essa. A Blue Elf. Então, fica bem bacana. E é um vaso super leve, né? Porque ele é um tipo um acrílico. Linda, linda, né? Deixa eu ir aqui para trás. Ai, deixa eu falar aqui deste arranjo mimoso. Com essa curica aqui. Essa curica aqui, gente, é um problema. Para mim, ela é. E para várias pessoas que eu saiba, viu? Né? Não gosta de muito sol forte. Gosta de um solzinho, solzinho da manhã. Foi aí que o pessoal da comunidade foi falando. E eu estou anotando tudo aqui. Só que daí eu já montei esse arranjo lindo. Tem um cedo Shangri-La aqui, ó. Tem mais dela aqui, na ponta de lá, na ponta de cá. Aqui eu coloquei a rosinha do sol variegata. Tem uma flor corde rosa linda. E este cedo, que é super, super novidade por aqui. Vou deixar o nome na tela, tá? Porque é um nominho meio complicadinho aí para falar. Não é lindo demais? Consegui um vaso, um pote dele. Um fornecedor, mas já decapitei. Em breve tem mudinha. E eu já avisei que eu quero mais. Olha, porque ele é lindo, não é? Não parece um cedo, não? Então, coisa mais linda. Isso que é um híbrido, né? Agora, o cruzamento eu não sei, gente. De quem com quem. Olha que lindinho, não tá? Outra novidade aqui nesta bancada é este mini arranjo que eu fiz com essa danadinha aqui, ó. Que para mim não é de fácil cultivo. Botei, pior que a bichinha já pegou aqui uns dois dias de chuvas. Olha, eu botei o pink granite, que é a CD velha. Botei esse cedo que chama cedo major. O cedo ouro. E coloquei o purple dream. Então, vamos ver aqui como é que vai ser, gente. Espero que dê tudo certo. Aqui atrás é a subcurimbosa, que tá com várias camadas. Tá no potinho pequeno. Olha, eu tô vendo uma folhinha aqui. Ah, não é. Pensei que tava podre, mas não é. Olha que linda. Um pedacinho de uma haste floral. É isso mesmo. Olha que linda. O formato da folha dessa planta é lindo. É lapidada também, olha. Que linda. Cor maravilhosa, não é? Tem esse arranjo aqui, que também é novidade nessa bancada. Aí nele tem a lovely rose. Também coloquei o cedo ouro, que dá um detalhe lindo, né? No arranjo. Tem o cedo clavado, aqui do lado. Aqui do outro também botei mais cedo clavado. Aqui tem esta equeveria, que é St. Louis. Tem a equeveria Halber. E tem a Concrete Jungle. Essas são equeverias. Cedo tricolor. Olha que fofinho. Coloquei dois, assim, dois, três raminhos, mas ele já tá brotando, olha. Esse aqui é também muito fácil de cultivar. E fica lindo. Também ficaria lindo se eu colocasse ele aqui no meio, né? Mas eu preferi deixar esse verde bem amarelado, né? Cedo ouro. A minha Mandala Citrus em arvoreta, num buquê de várias rosetas pequenas. Essa é incrível, essa planta, de tanto que ela brota. De facílimo cultivo também. Aqui é o meu xodozinho da Lovely, que é a mais antiga que eu tenho por aqui. Essa e um outro arranjo que logo ele aparece também. Olha que lindeza. Olha a gotinha d'água aqui no miolo. Que lindo. Ficam lindos, né, gente? Olha, coisa mais fofa. Aqui eu tenho a minha arvoreta do Adromisco Copere. Da planta diamante. Exuberante esta planta. Olha só os detalhes. Com brotaçõesinhas aqui no pé do caule. Então é a arvoreta. Mas essa é daquela que cresce a si mesmo, tá? Já se desenvolve com esse caule alongado. Demora... Tenho vários anos esta planta. Aqui a linduna da Equeveria Marrom. Olha, gente. Coisa linda. Planta de fácil cultivo, tá? É uma Equeveria. É tranquila. É só fazer a boa adaptação, né? Qualquer uma delas. Mas é como a gente sempre fala, né? Se você adquire suas plantas no outono e inverno, fica mais fácil. Principalmente no outono, fica mais fácil de você fazer uma boa adaptação aí. E correr menos riscos. Aqui do ladinho tem uma sinocrácula índica. Que fica também bem marronzinha, olha. Quase a mesma cor da Equeveria Marrom. Forma colônia. Espetacular. De linda. Uma outra arvoreta, porém, é mista. Essa aqui é cristata. E tem os caulezinhos também de arvoreta. Porque as cristatas também, né? Elas... As plantas que cristatam, elas alongam esse caule mesmo. Então, olha quantas rosetinhas aqui, ó. Mildinhas. E ficam deformadas, né? Porque a forma real dela é esta. E com a mutação que existe, formando as cristas. Ela, então, perde essa forma desse miolo mais simétrico. Então, ela fica desta forma. Mas é tão linda quanto. Olha as duas aqui. Muito antiga. Acho que tenho praticamente no mesmo tempo. Não muita diferença. Falta chegar mais vazio, gente. Desses aqui. Eu quero colocar alguns. Mas, principalmente, assim, para as plantas novas que vão chegando, né? Eu já tenho algumas plantas que estão em potinhos assim. Onze como esta, sabe? Da... Eita. Dessa menina. Aqui, ó. Darley, Darley. Essas novas que estão assim, na adaptação. Depois elas vão para esses vazinhos. Dependendo do tamanho da planta, eu dou um vaso maior ou menor. E aí, olha. Eu já mostro para vocês este sédum. Que também é novidade. Ele é variegata. Muito fofíssimo, né? É um fofo. Fofo. Fofíssimo, gente. Então, ele já está aqui. Já tomou chuva. Chegou no faz dez dias. Mas, esse exemplar eu já coloquei aqui fora. E aí, eu tenho uma mudinha que ficou de matriz. Que eu deixo dentro da estufa. E aí, depois eu vou saber, né? Como ele se desenvolve nos diferentes ambientes. Com cobertura, sem cobertura. Ou melhor. Com cobertura de telha transparente. E com cobertura de sombrite. Esta lindona também. Eu vou ter que deixar o nome. Que eu sempre esqueço. Também é nova por aqui. Olha que linda. Coloração dela. Marrom, vinho. E é engraçado. Ela aqui está indo bem, né? Mas, eu coloquei ela num arranjo, gente. De um dia para o outro. Tanto ela, quanto uma gavóide celeste. Ficou preta. Preta, preta, preta inteira. Não sei o que aconteceu. De um dia para o outro. É incrível, né? Essas plantas. Tem a albicans variegata. Tem a albicans variegata. Que é muito resistente aqui. Também tem há muito tempo. Neste vaso. Eu troco. De vez em quando. O substrato. Mas, continua no mesmo vaso. Porque eu não quero que ela fique com as rosetonas. Grandonas. Porque, senão, não cabem outras plantas, né? Meu espaço é restrito. Então, eu vou trabalhando. Fazendo a manutenção. De acordo com aquilo que cabe aqui para mim. Né? Mas, ela é muito prolífera. Brota muito bem por folha, gente. Lindona. Aqui a Lavander. Uma equiféria. Muito parecida com a Supreme. Inclusive, eu fiquei devendo mostrar ela no primeiro vídeo do tour. Eu mostrei a primeira bancada. Eu mostrei a Supreme variegata. E esta é a Lavander. Ou esta é a Supreme e a outra é a Lavander. Porque, gente, é muito parecidas. Ou, talvez, quando eu comprei o fornecedor da Supreme, passou a ideia errada. Ou este também. Bom, enfim. Vamos saber aí com a floração, né? Olha que outra linda. Super primavera. Ai, ai, ai. Que coisa mais linda, gente. Olha a cor disso aqui. De linda, né? Ai, ai. Olha, com as gotinhas. Molhadinha. Fica muito fofa. De fácil cultivo. É, não tem segredo, tá? De adaptação, nada. Não percebi se é mais ou menos sensível à rega. O único detalhe é, sim. É, você tem que dar bastante sol pra ela. Porque cultivado com pouco sol, as folhinhas dela fica muito sensível. Eu caio com facilidade. Tá bom? Ai, mas pra cá, a minha... Ai, tá adorável essa planta, gente. Blue Song. Blue Song é uma graptovéria magnífica. Deixa eu ver se tá dando pra vocês pegarem tudo que tem direito aqui dela. Ai, linda. É, aqui tá pior. Vamos voltar. Muito parecida com a Phantom. Lindíssima. Porém, a coloração que ela atinge, Blue Song. Você compra meio azulada. Mas depois ela pega essa cor aqui, ó. Rosada. Linda. Linda. Olha que coisa mais linda aqui do lado. Essa é uma das hand drops que eu tenho. E por que que eu separei duas? Porque eu acho que uma é um pouquinho diferente da outra. Eu já ouvi falar que tem hand drops de dois tipos, tá? Não é a Her, Her, Her to the Light. É dois tipos mesmo. Uma parece que tem a ponta mais fina, outra ponta mais achatada. Eu vou ainda me interar deste assunto sobre ela. Mas é a Equeveria Hand Drops. Lindíssima. Fica rosada. Linda, linda. Então, uma roseta minha está... Ai, Júlia, são. Peraí, gente. Aqui já mostrei. Ah, essa aqui eu mostrei no primeiro vídeo. Que ela estava na bancada número um da estufa. Que é a Pudge, tá? Mas eu trouxe ela pra cá porque eu vou adaptar. Então, como estamos no outono... Então, algumas plantas eu já estou trazendo pra cá. Que estavam na estufa. Já pra fazer essa boa adaptação. E ela já entrou com adaptação com chuvas. Lindíssima, né? E aqui do ladinho da Pudge, ou Pudge, tenho a minha Cante. Que faz tempo que ela não aparece nos vídeos. Por quê? Ela ficava dentro da minha estufa. Deu problema no caule. Percebia que estava secando muitas folhas. E... Deixa eu ver se dá pra tirar. Tá bem sequinha. E... Aí eu fiz decapitação. Consegui mudinhas pelo tronco. Acho que duas mudinhas. Petitica, demora pra caramba. E agora, como ela está bem enraizada. Aí a Cante gosta de um pouco mais de umidade. Tá? Então, eu trouxe ela aqui pra fora. Vai se adaptar aqui. Seja o que Deus quiser. Porém, essas aqui do canto, ó. Ela tem proteção aqui de um beiral. Esse beiralzinho aqui, ó. Dessa madeira pra cá. É uma proteção que vem de lá. Né? Ficou aqui junto com a calha. Então, algumas plantas são protegidas também da chuva. Molha a folha, mas não molha o substrato por completo. Então, essas eu tenho que ver com a mangueira e molhar. Tá? Porque não, não faz uma rega adequada com a chuva. Só dá uma molhadinha superficial. Então, aí agora ela tá bem firme. Né? Deixei ela firmar bem. Coloquei nesse vaso aqui. Se der tudo certo, ela crescer bem, eu coloco no maior. Ela estava no maior que esse. Mas foi perdendo tanta folha que ficou pequena. Tem esse aqui que tá borocochô. É um cotiledon. Conhecido como chifre de alce. E... Ai, enjoadinho ele, né? Ele é enjoadinho. Já tive um vasinho cheio desse lindo. Aí tem esse de cedo. O pastifilo. Lindão. Mas olha, já tá pouco vaso pra ele. Olha quantas raízes. Apesar que é comum ele fazer isso, viu? Então, de tempos em tempos, aí o ideal é cortar, fazer uma poda e replantar. Tá? Porque, olha, pouca água pra ele aqui. Ele demora mais tempo pra secar, porque é de louça. Aqui eu tenho a... Bastante antiga. E olha, todas a brotaçãozinha. Precisando de limpezinha, né? Ela não gosta de muito sol escaldante. Por isso que ela tá aqui no fundo, gente. Antes ela ficava tomando sol direto. Aí eu percebia que ela queimava fácil. E quase que eu perdi. Por causa da queima do sol forte. Tá? Então, ela tá com a roseta miudinha. Porque deu muitos bebê. Que gosta um pouquinho mais de água. E este lindo eônio. Que é o eônio arbóreo. Arbóreo. Que com... Que troquei ele de vaso também. Que agora é época boa pra ele se desenvolver. Botei num vaso maior. Ele tá sobre um outro vaso. Que é pra ele poder se destacar. Que não ficar escondidinho, né? Pra tomar um solzinho. Ele é lindo, gente. Ele é uma alvoreta natural. Né? Olha o troncão dele. Lindo, lindo. Aí, deixa eu ver o que mais. Aqui. Deixa eu tirar pra vocês verem. O Joyce Varegata. Que é um cedo. Olha que coisa linda, gente. Florzinha dele é uma fofa. Fica bem cor de rosinha. Tem arur. Botei várias rosetinhas pequenas. Fiz a captação de um deles. Acho que aqui deve ter umas duas ou três mudas. E aí, esperei crescer um pouquinho. E tá aqui. Num vasinho de barro. Essa eu já mostrei. Essa também. Vamos ver qual mais falta. Ai, tem aqui o meu lindo... Cedo bronze. Que agora tá ficando bonito mais uma vez, né? Porque agora eles saem da dormência. Ele tava tão feio no verão, gente. Parecia que ia morrer. Mas agora já tá belíssimo. Ele tá aqui nesse porquinho fofo. Esse não precisa nem falar, né? Que é de muito fácil cultivo. Uma das primeiras suculentas, normalmente. Quando a gente começa a coleção. Que escolhe plantas mais baratinhas, né? Com medo de perder. Até a gente ir aprendendo. Então... É um dos primeiros. Por isso tá um vaso tão cheio, tão lindo aqui. Tem esse sedum guaira. Guaira. Lindo. Acho lindo, lindo, lindo esse sedum. Muito prolífero. Olha que fofura. Lembra um pouco o cuspidato. E aqui tem mais uma que eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Lovely Rose reversa. Maravilhosa. Olha, tem duas rosetas aqui. Já falei no vídeo que eu fiz sobre ela. Que eu preciso colocar ela num vaso alto. Eu vou... Tinha uma jarra, mas eu fiz... Botei a Letícia. Fiz aquele... Sabe aquela... Aquele arranjo com fenda, né? No vaso. Então, talvez... Não sei. Eu tô pensando que pode ser que eu plante nesse. Que até hoje eu não fiz nada com esse aqui. Coitado. Esse vaso aqui, ó. É uma jarra. Então, talvez ela fique bem aqui, né? Vamos ver. Porque também eu acho que não vai adiantar muito aqui. As rosetas vão ficar batendo aqui na lateral. Por falta do espaço. Mas eu vou dar um jeito. Uma hora eu consigo um vaso. E aí eu aproveito já mostrar esse fofinho. Que também tá aqui faz século. Céculora. Jesus. Céculora, amém? Como diz minha tia. É lindinho. Conhecido como colar de feijão. Esse meu eônio verde lindo. Lindo ele, né, gente? Olha. Que espetáculo. Também uma arvoretona fofa. Naturalmente ele forma... Ele se desenvolve assim, desta forma. A minha orpete magnífica. Com aguinhas aqui, ó. Ela tá com um bebezinho. Aqui no caule, olha. Que fofa. Ela tombou com peso. Mas tá bem. Ela e a... O palina também tombaram. Tão pesada que ficou a roseta. A minha, Oslo. Lindíssima. Uma equeveria Oslo. A orpete já é uma graptoveria. E também entrou aqui pro jardim. Calanchoe Fantastique. Que tá com as brotações muito fofa. Deixa eu tirar o vaso pra vocês verem. Verem. Olha que lindeza. Lindo, né? Esse é o mesmo modelo de plástico maior. Tem bastante inscrito querendo que eu traga pra venda desses vasos. Eu vou ver se eu consigo. Porque ele não é tão caro, não. E dá um efeito bem bacana no jardim, né? Lindão. Gente, então, eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado aí dessa atualização. Dos vasinhos, das casinhas novas. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.